Pra mim o ditadão! Aqui só tem cidadão! Aqui só tem cidadão! Aqui só tem cidadão! Aqui em Fortaleza, O governador está mandando a todo vapor os seus comandados, a sua polícia, para prender, para oprimir, para perseguir cidadão. Não podemos... Olha isso aqui, ó. Estamos aqui, em Fortaleza. Isso é ordem do governador Camilo Santana, do PT, prender cidadão. Deputado, trabalha contigo, deputado. Aqui só tem cidadão, porra! Cidadãos! Aqui só tem cidadãos, porra! Cidadãos! Só tem cidadãos! Aqui só tem cidadãos! Joginho o ditadão! Joginho o ditadão! Joginho o ditadão! Joginho o ditadão! Isso é democracia! Esse é o ditadão! Adeus! Isso é na qualçada, rapaz! Fiquem na calçada Isso é o governador Camilo Santana Aqui no Ceará Usando força policial contra o pai E mais de família trabalhadores Isso sim é ditadura Fiquem na calçada Isso é a democracia Isso é a democracia Isso é a gente trabalhar Não pode estar com o direito